O que é 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 Lulú agora, Lulú. Lulú? Que é esse? Acho que chega, né? Acho que já deu, já. Que é esse aqui? Pra você vir cá? Toma, segura. Dois, que é esse? Você estourou, né? Que é isso? Aqui na casca, segura aqui. Pra você vir cá. Aqui, toma. Tá bom, então acabou, né? Vamos tentar mais uma vez só. Não quer, não quer. Toma. Não, mamãe, não quero. Tá bom. Pera aí. Tchau. Tchau, não quer ver. Cuidado. Tira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.